Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga lá no grupo do WhatsApp e Telegram, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque a gente precisa despertar o povo brasileiro. Vamos falar um pouco dessa queda de braço entre Xandão e presidente Bolsonaro, e claro, a gente tem que continuar falando do Lula e as cagadas que Lula vem fazendo, né? O Lula, ele dobra a aposta no tribunal do Raia, o Lula, ele tá indo pra frente, tá indo com tudo pra cima de Israel, e isso pode trazer problemas sérios para o Brasil, mas é aquela coisa que a gente fala, né? Tem que piorar pra melhorar. Já temos mais de 100 deputados querendo a cabeça do Lula, incluindo vários deputados que são da esquerda, ou seja, estão ligados ao PT, esses deputados também assinaram a cartinha para o impeachment do Lula, então existe uma possibilidade remota disso acontecer. A gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui no nosso canal, né? Dá um joinha aí, compartilha. Eu quero mostrar pra vocês as repercussões do jornal, o que algumas pessoas da Grobo e companhia falaram. Vamos olhar aqui, começar, peraí. Esse aqui não, esse aqui. Vamos começar com esse aqui. Lula passa, tá? Declarações antissemitas, nós estamos discutindo a questão da decência. As declarações de Lula são indecentes, são obscenas. E o problema disso é que Lula é o presidente do Brasil. O problema é que ele fala por nós e, portanto, ele nos coloca no plano da indecência. Veja, é inevitável que Israel respondesse da forma como respondeu, porque toda a sociedade israelense, todos os partidos israelenses, se sentem profundamente ofendidos, como qualquer pessoa decente que não precisa ser judia, com a ideia de que o Estado de Israel é o novo Estado nazista, que é a ideia transmitida por Lula. O conceito de que Lula teria falado isso, tomado pela emoção ou por indignação, é falso. É também falso o conceito de que ele teria dito sem saber muito bem do que se trata. Lula, quando foi presidente em outro mandato, foi ao Museu do Holocausto. Ele esteve lá. Ele sabe do que se trata. Não é um improviso desastroso, porque as declarações dele são a cópia exata da propaganda adotada pelos partidos e organizações que são contra a existência de Israel. Lula, é exatamente isso que se diz mundo afora por aqueles que querem o fim de Israel, que Israel é igual a Hitler. Lula não criou isso. Ele repetiu como papagaio uma linha política. Ele sabe do que está falando. E não por acaso Celso Amorim disse para ele manter as suas posições. A pergunta que eu faria a Celso Amorim seria, então, se a posição do Brasil é essa, nós vamos, de fato, romper relações com esse país, que age como o nazismo. Nós vamos, portanto, copiar a Venezuela, que fez isso. É essa a posição brasileira, aparentemente. Aqui, pessoal, o jornalista fala mais ou menos o que nós falávamos ontem, que muitas pessoas acham que a fala do Lula foi um erro, um descuido, estava com cachaça. O Lula, pessoal, nós temos que entender quem é o Lula. O Lula é perigoso. O Lula é perigoso. Por exemplo, o Biden, ele é um banana. O Biden, ele... Os Estados Unidos querem o Biden na presidência porque o Biden, ele não sabe nem onde ele está. Então, você o controla. O Biden é um boneco controlado por um sistema. Ele, o Biden, literalmente, não tem vontade própria, né? O Biden, quando agora houve uma investigação contra o Biden, você entender a situação do Biden. Encontraram na casa do Biden vários documentos sigilosos. Então, a PGR abriu um caso contra o Biden. E aí, chegaram à conclusão na semana passada que o Biden não poderia ser... Abriu um caso criminal contra ele porque o Biden era muito idoso e tinha memória fraca. O Biden não conseguia se lembrar de quando ele pegou os documentos, quando eles levou os documentos, que documentos. O Biden não sabia. Aí, eles falaram isso ao vivo, para todo mundo ver. E as pessoas questionaram, peraí, se o Biden não pode ser preso porque ele tem a memória fraca, não consegue lembrar quando que ele pegou os documentos, como que ele pode ser presidente? Então, o Biden, ele é presidente porque ele é um boneco. Um boneco aonde ele está sendo controlado pelo sistema. O Lula é perigoso. O Lula é um perigo. O que acontece? Eu não vejo que essas falas do Lula tenha sido um erro. Tanto é que o Amorim, como ele mesmo agora fala, confirmou. Tanto é que agora, no Raia, no tribunal do Raia, ele está dobrando a aposta contra o Israel. Ou seja, o Brasil se coloca hoje como inimigo de Israel. É isso que nós temos que entender. Agora, por que isso? Por que o Lula quer se distanciar de Israel? Se distanciando de Israel, alto... O Lula, ele... Porque, por exemplo, hoje você tem o Biden. O Biden não vai falar. O Biden provavelmente nem ouviu falar disso. O Biden provavelmente ainda está dormindo desde ontem. Se é o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já teria falado sobre essa situação. Já teria. Os Estados Unidos já teriam se colocado nessa situação, falando que o Lula não pode falar esse tipo de coisa. Mas o Biden não faz isso porque o Biden nem sabe o que aconteceu. Então, o Lula... A pergunta é... É isso que o Lula quer? O Lula quer distanciar o Brasil do Ocidente? O Lula realmente quer esse grupo dos BRICS e levar ali... É o grupo da máfia, né? O grupo da máfia. Porque você pode ver... Quem é que tem concordado com o Lula? É a Rússia, tem concordado com o Lula. O Lula, ele diz que o culpado da invasão da Rússia é a Ucrânia e os Estados Unidos. O Lula... Isso aqui são palavras do Lula. O Lula disse que o culpado é a Ucrânia. Ele disse que quando dois não querem, dois não brigam. O Lula é maluco. Mas não é maluco, tá vendo? É método. É método. Então, ali ele se coloca com a Rússia. Aqui ele se coloca com o Hamas. E você sabe que o BRICS é exatamente isso. África do Sul está conectada. África do Sul também ataca Israel. Agora você tem a África do Sul e o Brasil atacando Israel. Os dois países do BRICS e mais todos os outros países árabes do BRICS, que também... Amiguinhos do BRICS também vão atacar, obviamente, a Israel. Então, isso é um método do desgoverno para conseguir levar o Brasil para o outro lado. Já falei para vocês que eu não acredito que o Brasil vire uma Venezuela. O Brasil é o tipo de país que pode virar uma China, não Venezuela. Venezuela, eles tinham tudo... Toda a concentração era petróleo, basicamente. A sua concentração de riqueza. O Brasil não. O Brasil é um país muito mais amplo. E o Brasil faria um trabalho tipo China. Seria um comunismo com algumas coisas abertas para isso. Então, a gente tem que observar isso. Agora, aquela coisa. Mas, Fábio, esses ataques do Lula a Israel pode dar problema. Eu falei para vocês na nossa live de cedo que existe possibilidade do impeachment do Lula. Mas, isso que está acontecendo agora, que o Brasil tem que aproveitar, e nós precisamos pressionar para que Lula seja impeachmado, essa pressão de agora tem que vir de fora para dentro. Tem que ser uma pressão de fora para dentro. Tem que ser uma pressão internacional. E não está tendo ainda nesse nível. Mas, pode esquentar. Pode esquentar. Nós temos agora, muitos falam, 100, 110 deputados que querem o impeachment do Lula. Então, nós precisamos pressionar os outros deputados a perguntar de que lados eles estão. Vocês estão do lado de Israel ou vocês estão do lado dos terroristas? Porque, quem não assinar o pedido de impeachment de Lula, você automaticamente se coloca do outro lado. O próprio André Mendonça já se manifestou, dizendo que o Brasil escolheu o lado errado. O Brasil está do lado do Hamas. Então, esse que é o nível. E sempre a esquerda nos acusou de ser nazistas. E agora a esquerda assume o posicionamento de nazistas. Assume o posicionamento de fascistas. Assume o posicionamento. A esquerda, elas estão querendo debater isso, dizendo que isso aí é liberdade de expressão. Imagina você, a esquerda, que sempre ataca, que diz que ninguém pode falar nada. Agora, eles estão dizendo que o que o Lula falou foi liberdade de expressão. Ou seja, não, não foi. O que o Lula falou está tipificado como crime. As pessoas... Você vê que a esquerda, eles não têm nenhuma noção. E são desonestos os intelectuais. Até ontem, eles diziam que não existe liberdade de expressão. Aí, hoje, eles dizem que existe liberdade de expressão a tudo. Que Lula pode falar o que ele quiser. Quer dizer, o Lula pode cometer crimes. E mesmo assim, está bem. Especialmente no Itamaraty, dessas falas de improviso do presidente Lula. Que são falas que vão, inclusive, de encontro ao que diz a nossa diplomacia muitas vezes. Eu estava lembrando aqui a fala do Lula em discurso na Antiópia na véspera. Estava lido todo o script. Aí, no dia seguinte, ele fala de improviso. E aí, ele fala da essência, do que ele pensa mesmo. Esse é o problema. Vamos lá, algumas questões, algumas falas que eu considero também gravíssimas do presidente Lula. Na guerra da Ucrânia, em um dado momento, ele responsabiliza a Ucrânia e a Rússia igualmente pela invasão da Ucrânia. A Rússia invadindo a Ucrânia. Mas, culpa Estados Unidos e Europa pelo prolongamento da guerra. Aqui, recebendo o ditador da Venezuela, o Maduro, relativizando, dizendo que lá era uma democracia. Avalizando ali como uma democracia, que as eleições aconteciam. E dando toda... recebido com pompa aqui no Brasil, no ano passado. O ditador da Venezuela. Mesma coisa se faz com a Nicarágua também. Não tem uma posição crítica. Muito pelo contrário, vai justificar. Não, na Alemanha também. O governo vai se repetindo, falando da ex-chanceler Angela Merkel. Fazendo um comparativo esdrúxulo. Então, são falas do presidente Lula que ele vai adequando a sua fala. Isso que o Demet estava colocando. De acordo com o país. Se é um país aliado, do governo. Se é um país amigo deste governo ou não. E isso daí é muito grave. E a senhora coloca muito bem. Em relação ao opositor russo, a morte. Ele, sob custódia do Estado, tem uma fala extremamente cautelosa. Quando a gente está vendo todo mundo democrático cobrando explicações do que aconteceu na Rússia. E aí você vê uma fala cautelosa. Então, é assim, esses improvisos são muito mal recebidos pela diplomacia brasileira. Parabéns para o cara que fez isso aí. Cara, é engraçado demais para o pessoal. Cara, aquilo ali, rapaz. Aquilo ali representou o jornalismo brasileiro. É uma bagunça. O jornalismo brasileiro. Aí tem, claro, jornalista querendo passar pano. Tem jornalista dizendo que não, não foi nada de errado. Não, é que Lula... Ele falou mal. Não, é que Lula errou. Não, é que Lula querendo passar pano. Não, o Lula é isso. O Lula é um criminoso que agora bota no seu currículo antissemita. E é isso que o Lula é. O Lula, ele é presidente do Brasil. E ele se tornou presidente com ódio. E ele quer revanche. Ele quer atacar qualquer pessoa. O trabalho do Lula, ele está cagando para o povo brasileiro. Sempre cagou. Agora, vamos ver. O problema, cara, é que essa situação, para que haja um impeachment, na minha opinião, vai ter que ter uma pressão do exterior. Então, está se escalando. O problema é que se isso se escalar de forma que realmente haja um rompimento total de Israel e Brasil, aonde sanções começam a acontecer, cara, o povo brasileiro vai passar por dificuldades também. Mas já está passando por dificuldades, né? Então, é aquele ponto. Tem que piorar para melhorar. Agora, a única forma do Centrão realmente, o Lira, acordar... Porque o Lula, essa semana é só matéria. O Lula quer se encontrar com o Lira. Aí está dizendo que por causa de outra coisa. Não, o Lula quer se encontrar com o Lira por causa do impeachment. Entendeu? Por causa do impeachment. Mas, claro que eles não vão dizer isso. Por que você acha que o Lula quer se encontrar com o Lira? Aqui, ó. Essa matéria que saiu agora. Saiu hoje essa matéria. Aqui, ó. Essa matéria aqui, ó. Ó, essa matéria aqui. Mas aí, claro que eles não vão dizer toda a verdade para a gente, né? Olha a matéria. Lula quer se reunir com o Lira e Pacheco para discutir reoneração. Tá. Tá bom. É para isso que ele quer se encontrar com o Lira e o Pacheco. Para isso. Não, não, não. Ele quer se encontrar com o Lira e o Pacheco porque o pedido de impeachment está chegando a 110 deputados. É por isso que ele está querendo se encontrar. Porque o negócio pegou feio. E aquela coisa, né? Ele sabe que o Alckmin, ele está começando a entrar no aquecimento. Ah, Fábio, se Lula cair, Alckmin não entra. Não, aí você está de sacanagem comigo, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe. Se Lula cai, o chuchu fica no poder. Entendeu? O chuchu fica. Se Lula cai, Alckmin entra no poder. E, Fábio, isso aí é bom para o Brasil? Menos pior. Menos pior. Menos horrível. Entendeu? Menos horrível. Então é isso que a gente tem que entender. Cara, o Alckmin entrando no lugar do Lula, no mínimo, o que vai acontecer é que o Brasil, ele volta a ter uma interpretação de que é uma democracia. Então nós precisamos que o Lula saia o mais rápido possível. Isso seria sensacional. E agora é um momento oportuno. É um momento para a gente realmente ir para cima, falar mais, mostrar mais e tentar fazer com que o Lula venha a ser impeachment agora. Queria eu que o presidente Donald Trump fosse o presidente dos Estados Unidos agora, né? Para poder bater uma força. O Biden deve estar dormindo, ainda vai acordar só amanhã. Mas é triste. Vamos ver outra mídia falando do Lula. A comparação que Lula fez do Holocausto com o que Israel faz em Gaza ofende judeus no mundo inteiro, pois significa atribuir a eles o pior crime da história recente da humanidade, do qual eles foram vítimas. Criticar e denunciar da forma mais dura possível o governo de Israel pelo que fez ou faz é uma coisa. Atribuir o comportamento de Adolf Hitler é outra. É ignorante, pois exibe desconhecimento básico de fatos históricos, por exemplo, o que foi o Holocausto. É irresponsável, pois exibe descaso com consequências diplomáticas, por exemplo, ser levado ou não a sério. É indecente, pois ofende vítimas e sobreviventes de um crime sem igual. É imoral, pois pretende fazer uso político mesquinho de algo que colocou em xeque os fundamentos da nossa cultura e civilização. É inconsequente, pois só torna mais turva a atmosfera política em casa e em nada avança qualquer coisa lá fora. Militantes aplaudem, pois não é mesmo próprio de qualquer militância sentir vergonha alheia. Mas é o que milhares de pessoas sentem ao serem confrontadas com comparações desse tipo. São as pessoas que, não importa a religião, etnia, classe social, ou lado na política, sabem o que é moralidade, decência, sabedoria, responsabilidade. Muito forte, né? Basicamente, o que ele falou é o seguinte, as pessoas que são coerentes, elas sabem que Lula errou. O problema é, como que você pode ser coerente e petista? Não dá, porque se você é coerente, você não é mais petista. Coerência e petismo é igual água e óleo, não se mistura. O petista coerente, ele deixa de ser petista. O primeiro passo da coerência é você largar a esquerda. É o primeiro passo. Porque, já falei pra você, o petista, ele é igual um cão de guarda. eu conheço, eu conheço alguns petistas de estimação. Já falei pra você, se você quiser alguém pra proteger a sua vida, adote um petista de estimação, porque ele vai ladrar, ele vai brigar por você, não importa se você tá errado. Não importa. Eles são facilmente manipulados, a lavagem cerebral já vem pronta. Já viu? Você pega um petista de estimação e a cabeça dele já vem pronta pra obedecer tudo que você quiser. E ele vai brigar contigo, por você, latir por você, tudo. Ele vai te defender até a morte. Por quê? Porque já vem com a lavagem cerebral, já vem prontinho, prontinho, não pensam. O problema é se ele começa a ter coerência, já era, porque qualquer pessoa que tem coerência deixa de ser petista. Acaba o petismo. Por isso que Lula falou que as pessoas quando começam a aprender, começam a crescer, aumentar um pouquinho do seu intelecto, ele deixa de ser petista, deixa de votar no Lula. A pessoa que começa a ganhar mais de dois salários, a cinco salários, já não querem mais votar no Lula. Então, isso aqui é fato. Então, a gente precisa entender o que ele fala aqui. Ele fala exatamente disso. Que todas as pessoas no Brasil, por isso que 90% das postagens essa semana eram contra o Lula. E 83% da população discorda e é contra o que o Lula falou. Só concorda com o Lula a janja e companhia. Fábio, mas o Alckmin passou pano. Mas claro que o Alckmin tem que passar pano. O Alckmin só vai deixar de passar pano quando realmente ele ver a oportunidade de tomar o poder. Então, ele não está vendo isso ainda. O impeachment ainda não está perto. Um processo de impeachment é burocrático e ele seria demorado. Muitas pessoas falam, mas Fábio, peraí, eu quero entender. O STF tirou esse vagabundo da cadeia e basicamente colocou como presidente. Sim. Então, como é que o STF vai deixar esse cara ser impeachment? Bom, porque nós sabemos que quando ele saiu da cadeia é porque não tinha ninguém que poderia ganhar do Bolsonaro. Então, eles escolheram alguém que tinha algum tipo de popularidade para poder ganhar o Bolsonaro com o trabalho de todo o sistema. mas eles, o sistema, sempre quiseram um outro, uma terceira via. E quem é terceira via hoje? Terceira via é o Alckmin. O Alckmin seria uma terceira via. Entendeu? Então, é claro que o sistema, ele não quer Bolsonaro e não quer Lula. O sistema quer um Alckmin da vida. O sistema quer esse tipo de gente ali. Então, por isso, existe a possibilidade. Mas, a gente não pode falar, Fábio, a gente está, então agora vai ser? Não, agora a gente tem que trabalhar para isso. Porque o processo de impeachment é burocrático, é demorado, é complicado, é muito complexo. Não é da noite para o dia que você impeachment alguém. É um trabalho que vai demorar muito. E a população brasileira não está toda na rua ainda. A população brasileira não está sentindo a dor no bolso ainda. Ainda não está. Então, nós precisamos focar nisso. Precisamos ver. Por exemplo, o Lula está dobrando a aposta. Está acontecendo nesse momento no tribunal do Haia, Brasil indo para cima de Israel. Estados Unidos hoje já vetou três resoluções a favor de Israel, vetou três ações de Brasil e companhia. Ou seja, os Estados Unidos se colocando com Israel. Porque o que o Lula quer, o que o brasileiro quer, o brasileiro do mal, o petista, é que os Estados Unidos apoiem o Lula nesse momento. E os Estados Unidos não estão apoiando o Lula. Não vai apoiar o Lula. Porque o Biden sabe que não pode fazer isso. Como falei para vocês ontem, aquela reunião que o Netanyahu estava falando, estava falando para empresários judeus daqui de Nova York. Então, se eles chegarem aqui e começarem um movimento de boicote ao Brasil, seria ruim, mas tem que piorar para melhorar. Tem que piorar para melhorar. Se a gente precisa tirar o Lula, tem que piorar para melhorar. E essa é grande verdade. Então, a gente tem que se colocar nessa visão. Fábio, quanto tempo demora um impeachment? Cara, um impeachment do Lula na vida demoraria um ano e meio. Um ano e meio. Olha isso aqui. Reação de Israel foi inaceitável, uma pergunta, só para quem desconhece de Newton. Ao criticar o que Israel fez, o embaixador brasileiro, os jornalistas, ignoram que a terceira lei de Newton vale também para a diplomacia. Olha só isso aqui, pessoal. O presidente do Brasil em entrevista coletiva que contou com a presença da imprensa internacional comparou Israel a Hitler. Hitler! E acusou falsamente os israelenses de cometerem o mesmo tipo de genocídio do qual os seus antepassados foram vítimas. Uma das mais manjadas e cabais demonstração de antissemitismo. De antissemitismo. Porque banaliza o horror dos campos de extermínio nazista iguala os judeus aos seus carrascos. Então, por exemplo, aqui, pessoal, você entende que é antissemita. O que ele falou é antissemitismo, é sim. O Lula cometeu um crime. Só que o Brasil hoje não tem lei. Israel reage e convoca o embaixador do Brasil para uma repreensão diplomática. A escolha do local? O Museu do Holocausto em Jerusalém e dá resposta com a comunicação pública de que Lula é persona não grata em solo israelense. O Lula deveria ser persona não grata no Brasil também. Na verdade, é. O Lula é uma persona não grata no Brasil também. O Lula não pode ir às ruas em nenhum lugar do mundo. O Lula é o único presidente do mundo igual o Putin. Está preso em sua própria bolha. Não pode ir às ruas que ele é vaiado e chamado de ladrão. Não pode. Isso é fato. Incontestável. Incontestável. Foi inusual a altura da agressão inusual sofrida por Israel pelos cidadãos israelenses inclusive os árabes israelenses e por todos os deuses do mundo. Genocídio é crime contra a humanidade da qual eles fazem parte acreditem antissemitas mas jornalistas brasileiros dizem que o constrangimento ao que o embaixador brasileiro foi submetido a Israel é inaceitável. É os jornalistas Passapan. Ele tem um presidente que me fala a maior merda da história que primeiro pessoal vamos entender o que o Lula falou. Um o que ele falou foi mentira. Ele não sabe o que é o local se ele compara uma coisa com a outra ele não tem entendimento é um imbecil funcional esse é o primeiro ponto não tem como comparar porque são duas coisas diferentes segundo que ele foi antissemita ao comparar e na nossa opinião foi método uma estratégia para levar o Brasil ao comunismo é isso que ele tem feito todos os dias vamos entender isso bota isso na cabeça mas nós temos que entender que ele erra ele erra em falar isso ele erra em falar isso deixa eu botar aqui eu não botei o título para você ler de repente você gosta de ler junto comigo mas depois eu boto o título lá você pode saber a gradação nacional do que é ou não inaceitável não tem o menor lógica explico a terceira lei de Newton segundo a qual toda ação corresponde uma reação na mesma intensidade em sentido oposto vale também na diplomacia entre países então o jornalista ele faz essa 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 analogia entre uma ação tem uma reação toda ação tem uma reação e é muito interessante que os jornalistas brasileiros com algumas exceções que eu mostrei para você realmente foram para cima do Lula os outros acham que foi ah da maneira que eles trataram o embaixador do Brasil foi uma coisa assim não 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 foi bem feito toda ação tem uma reação a ação foi uma ação desdrúxula foi uma ação do mal então você tem que ter uma reação ao mesmo nível e a reação foi muito forte nunca na história do Brasil um o Brasil agora está fora vocês lembram que eles falavam para a gente que o Bolsonaro ia trazer brigas diplomáticas que o Bolsonaro ia quebrar o nosso relacionamento com países no exterior que Bolsonaro rapaz o Bolsonaro sempre teve paz Bolsonaro foi para todos os países nunca quebrou relacionamento com ninguém o Lula com um ano e pouquinho de governo já quebrou os nossos relacionamentos com Israel e digo Israel tem muitas coisas que fazem negócio com o Brasil o Brasil precisa muitas coisas de Israel são mais ou menos 20 bilhões por ano de negociações ou seja tudo isso pode acabar por quê? porque tem um presidente que tem um método de destruir o Brasil agora falando dessa situação de Newton que a gente estava falando da questão toda ação tem uma reação vamos falar um pouco da queda de braço do Bolsonaro e o Alexandre de Moraes então o Alexandre de Moraes olha só vou mostrar para você para você entender isso aqui saiu algum tempo atrás olha só isso aqui pessoal PF quer ouvir Bolsonaro no segundo semestre sobre suposto plano de golpe você sabe que esse negócio de compro de golpe isso é uma babaquice nunca existiu golpe nunca existiu nada disso isso aí é invenção da cabeça desse pessoal é um problema totalmente político não teve nada de golpe não teve nada de plano isso aí é tudo coisa de tá na cabeça deles mas o que a gente pode fazer mas isso aqui você pode ver dia 13 então no dia 13 foi confirmado que Bolsonaro iria ser ouvido no segundo semestre segundo semestre aí se você começa a ler aqui você começa a entender Polícia Federal pretende ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro em investigação sobre organização criminosa que atuou em suposta tentativa de golpe do Estado de abolição de Estado democrático e direito a fim de obter vantagem de neutralizar a política então o próprio o próprio Metrópolis ele já diz ó a fim de acordo com eles né de afim de obter vantagem e neutralidade política então de acordo com eles essas são as acusações agora as expectativas que Bolsonaro presta depoimento antes da conclusão da apuração no âmbito da operação tentos verates a conclusão da ação está prevista para novembro o que deve fazer a compor a ação convocar o Bolsonaro em meados de julho olha aqui meados de julho mês que coincide com o início da campanha para as eleições municipais como eu falei pra você isso aqui sempre foi política tá sempre foi política o STF hoje é um poder político essa caça ao Bolsonaro não tem nada de justiça não tem nada de polícia é tudo político então foi pensado politicamente porque olha o mês que coincide nós não acreditamos ou eu eu não acredito em coincidência tá não acredito em coincidência então tudo estava marcado para o Bolsonaro começar a ser visto no mês que coincidia início de campanha aí o que aconteceu o que aconteceu é que eles agora chamaram o Bolsonaro para depor no dia 22 por que que no dia 22 é coincidência também né 22 era o número do Bolsonaro e no dia 25 nós vamos ter uma grande manifestação e por que que querem ouvir o presidente no dia 22 o Bolsonaro disse que não iria o Alexandre de Moraes bateu de frente disse que tem que ir nós sabemos que tem que ir não tem jeito né você tem que ir porque hoje você não tem justiça você tem um poder político que tem o poder da justiça então como o poder político tem o poder da justiça então você não tem opção você tem que ir agora como é que isso acontece um dia depois da maior cagada da história do Brasil que é o Lula falando esse monte de jajneira sempre falei pra vocês sempre quando o Lula cai eles criam uma narrativa para levantá-lo e o que acontece como todo mundo está focando no Lula eles precisam criar um outro foco e é o Bolsonaro então eles querem desviar o foco da gente parar de falar de Lula pra gente começar a falar de Bolsonaro no dia 22 aí já vem pessoas até mesmo canais de direita que eles não entendem essa jogada e só querem saber de pessoas dando joinha e pessoas assistindo o canal começam a falar Bolsonaro vai ser preso dia 22 Bolsonaro vai ser preso dia 22 Bolsonaro vai ser preso dia 22 cara exatamente o que a Globo quer a Globo quer que todos os canais começam a dizer que Bolsonaro vai ser preso Bolsonaro vai ser preso pra que você aceite essa ideia dele ter de ser preso então não existe nenhuma possibilidade do Bolsonaro ser preso no dia 22 não existe isso se nós nos basearmos nas nossas constituições não existe nenhuma possibilidade do Bolsonaro ser preso dia 22 agora ô Fábio o Brasil não vive na constituição o Brasil eles fazem o que eles querem concordo com você o Brasil o país do impossível o Brasil o país do unicórnio entendeu então você fala existe unicórnio porra o Brasil existe entendeu de acordo com a constituição existe alguma possibilidade probabilidade do Bolsonaro ser preso zero mas é Brasil ah Brasil pode tudo sim pode mas você acha mesmo que o Alexandre de Moraes iria ter a coragem de prender o Bolsonaro no dia 22 então a gente tem que entender isso a gente tem que fazer análises baseado na constituição aí depois nós temos que fazer uma análise baseado na que a constituição não existe e depois nós temos que fazer uma análise na lógica na lógica qual é a lógica a lógica é cara que o Alexandre de Moraes se ele quisesse prender o Bolsonaro já teria prendido o pessoal tá bom então galera então Deus abençoe todos vocês aí que vocês tem um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida lembre-se que ao meio-dia falamos dos Estados Unidos e às 15 horas estamos juntos todos os dias pra gente vencer o nosso Brasil o Brasil precisa vencer tá Deus abençoe a todos tchau tchau vejo vocês amanhã às 15 horas um abração tchau 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 tchau